Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui, como é que é que eu faço para trocar o retentor dessas bombas injetoras rotativas CAV aqui. E tem um detalhe aqui, que quem nunca mexeu, nem sabe que esse anel ring existe aqui. E acontece de você trocar o retentor e não trocar esse anel ring, daí acontece que fica passando óleo por esse entalhado e continua entrando óleo diesel para dentro do cárter do motor. Vou explicar aqui no vídeo meio rápido para não ficar o vídeo gigante aqui. Tipo assim, eu aproveito esses anel que as vezes você está num lugar aí e você não tem acesso a uma loja que compra ou na casa de bombista para você estar comprando esse anel ring aqui, pode ver que esse anel ring aqui dá certinho aqui ó. Só que ele é um pouquinho maior, só que dá para você utilizar aí ó, só tem que ter amanhã para colocar ele aí porque como se você não for desmontar a bomba injetora aqui ó, para colocar ele fica aqui ó. Olha o anel ring aqui, está vendo ó, deixa eu mostrar aqui. Esse anel ring aqui que é o porém ó, esse aqui quebrou porque está ressecado ó, só tirei aqui para mostrar. Porque é tipo assim, quando você desamonta que isso aqui está, é, às vezes está uma sujeirinha aqui de borra de óleo, e daí você não vê que tem um anel ring aqui, quem nunca mexeu numa bomba dessa principalmente, quem nunca mexeu, quem não entende do assunto. Esse anel ring é para fazer a vedação do eixo entre esse entalhado aqui, deixa eu tirar aqui, deixa eu colocar no tripé para me tirar para mostrar um detalhe aqui. Ó, deixa eu tirar a peça aqui, ó, aí você desacopla aqui, para remover essa peça aqui ó, para remover essa peça da bomba injetora, o que que acontece aqui, deixa eu mostrar lá, tem um detalhe, ela não entra fora do ponto, vocês sabem que estão entalhados mais largos aqui ó, aí vocês podem colocar aí que não tem erro ó, ela não entra fora do ponto. Ó, de outro jeito ela não entra, ela só entra no ponto, já fiz, os engenheiros já fizem assim ó, pode ver que ela está um detalhe mais largo aqui ó, e está um detalhe mais largo lá dentro ó. Está vendo lá um detalhe mais largo ó, está dando para ver aí ó, está vendo? Ele só entra de uma posição ó, não tem como você colocar errado. Eles já fizeram assim para não ter erro, esse anel ring que eu estou falando, ele é para fazer a vedação desse entalhado no eixo, para não passar diesel por aqui ó, para não vir óleo diesel para dentro do kart do motor aí, para não... Tipo assim, não vir afundir o motor aí, porque devido ao óleo afinar aí, ia aumentar demais aí, tipo óleo afina e daí não lubrifica o motor lá e repregou afundir o motor, se a pessoa não dá fé, por isso que é bom verificar o nível do óleo. Daí esse anel ring aqui ó, do filtro, desses filtros aqui ó, dá certinho, que é o anel ring que vai no cabeçote aqui do filtro ó, deixa eu colocar ele aqui, só para vocês verem, esse anel ring aqui, aí vocês vão saber do que é que eu estou falando ó, aí se vocês não tiver desse anel ring, e tipo assim, quiser pode comprar o anel ring, é apropriado para o eixo aqui, que ele é um pouquinho menor, ó pode pegar o anel ring, ó peguei outro aqui, aí você tira aqui ó, está na bomba lá mais difícil, se a pessoa quiser desmontar a bomba aí né, e fica mais fácil ó, esse aqui está ressecado, está que nem um pau ó, você faz assim você já viu ó, não tem como isso aqui vedar mais ó, e vai ficar passando óleo diesel para o, ele quebrou aqui no que eu fui tirar, ele está ressecado ó, esse anel ring aqui ó, ele não tem mais flexibilidade né, para poder estar fazendo a vedação, ó pode ver que o tamanho dele, esse aqui é um pouquinho maior, eu coloquei já desse daqui, porque é tipo assim ó, pode ver que ele é um pouquinho maior, deixa eu colocar aqui na tapa para mostrar, ou ele é um pouquinho maior, ele é um pouquinho maior do que o que tem na bomba, deixa eu colocar aqui em cima, mas dá para colocar, só utilizar aí a manha aí, ela é um pouquinho maior, aí fica já mais dificuldade, dá um pouco dificuldade para colocar, mas é pouca coisa ó, e outro, se não usar montar a bomba para colocar, esse anel ring aqui é meio complicado né, aí você tem que usar montar a bomba, mas aí, se quiser, se quiser compra a bomba, o anel ring original que é daqui ó, não vou ver se eu estou falando de usar um desses aqui, desses filtros que vem na caixinha, junto com o pacotinho, junto com esses dois, vai dar dor aqui também velho, mas só usa esse daqui, para poder estar colocando aqui, isso aqui é só para a pessoa, se você não tiver, se você tiver desses filtros, você pode pegar de um filtro desse, se você tiver filtro de reserva para a máquina, você pode pegar e utilizar para apanhar aqui ó, porque tipo assim, não adianta você trocar o redentor aqui, esse redentor aqui mesmo está ressecado ó, ó, pode ver, ó, está que nem um pau esse redentor, que o certo é trocar, para não ter problema, é montar na máquina e ficar vazando o diesel por aqui, entrando para o carto do motor aí, ó, aí é o seguinte, o que que acontece, ó esse anel ringue, deixa eu colocar ele aqui para vocês verem, deixa eu colocar no tripé aqui, é meio complicado, para você colocar ele aqui, se ele estiver dentro da bomba, porque esse eixo fica lá dentro, fica rente com esse eixo aqui ó, aí fica meio complicado, eu vou explicar também, como é que tira essa peça aqui, para você poder estar trocando o redentor aí ó, deixa eu colocar no tripé, para mostrar com detalhe aqui, ó, vou colocar o anel ringue aqui, essa bomba xetor está desmontada, só peguei para poder estar mostrando aqui, para vocês verem como é que é, esse anel ringue é do filtro ali ó, dos motor pack mesmo, pode ver que ele tem uma certa forga ó, isso aqui que dificulta você colocar ó, agora o que que acontece, você vai colocar esse anel ringue aqui, aí é que está né, isso entra de um lado aqui viu, aí ó, aí o que que acontece ó, vocês estão vendo ali, deixa eu tirar aqui da coisa aqui, para mostrar com detalhe, vou tirar essa peça aqui, para vocês verem como é que dá um pouco de trabalho, para colocar esse anel ringue aqui, se não desmontar a bomba, é meio complicado para você colocar, mesmo que a bomba desmontada, porque na realidade, essa peça aqui tem que colocar depois, o certo é comprar o anel ringue apropriado, porque se não vai ficar encavalado, vai ficar passando desmesma coisa, aí o certo é trocar e colocar, eu estou falando que eu coloco, porque eu já coloquei, mas isso aqui dá trabalho, se você não tiver as mães aí, aí nem adianta você mexer com esse anel ringue aqui, tem que ser o anel ringue ó, pode ver que ele tem uma folga ó, eu coloco porque, tipo assim, se eu precisar ir em uma emergência, não tiver o anel ringue apropriado, está vendo aí que ele fica bem encavalado, se eu apertar aqui ó, o que vai acontecer, ele vai remontar, ó lá, já remontou, está vendo ó, aí não é bom colocar desse aqui, que ele não tem as manhas, porque você tem que ir apertando aqui ó, com a ferramentinha, o certo é comprar o anel ringue apropriado do eixo aqui ó, ó, agora entrou, está vendo, passa um olhinho para ele entrar ó, está vendo aí ó, ó, agora entrou ó, encavalou um pouquinho aqui ainda, ó, 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 se você passar um olhinho, ele vai entrar aqui ó, deixa eu passar um olhinho aqui, só que aí é bom comprar o anel ringue original do eixo da bomba injetora, se a ver rotativa, para não ter esse problema aqui, que se não depois você vai, você quer, não quer desmontar a bomba para adiantar o serviço, acaba ficando, dando mais trabalho né, ó, é tipo aqui, aí você põe um olhinho aqui ó, pode ser um olhinho 40 aí, o óleo de transmissão, óleo de motor, pode ser qualquer óleo, aqui eu já passei aqui, o que que acontece aqui, aí agora você vem e coloca aqui ó, eu estou colocando só para mostrar como é que é que ela encaixa com a beleza, aí ó, aí o que acontece aqui, você vai fazendo isso aqui ó, que o óleo vai ajudar o negócio, entrar macio aqui ó, o que que acontece aqui, ó, encaixou, está vendo agora, não vaza óleo disso mais, não vai passar óleo disso pelo entalhado, para poder sair aqui ó, que não adianta não, você trocar o redentor novo, e não trocar esse anel ringue aqui ó, pode ser que, que alguém vai trocar aí, esse anel ringue esteja bom, mas muito difícil de estar bom, provavelmente vai estar igual esse aqui, igual um pau ó, esse aqui não vai dar mais nada ó, e daí fica passando óleo disso para o kart, aí agora aqui, deixa eu explicar sobre o parafuso, ó, ah é o seguinte, deixa eu mostrar aqui um detalhe nessa bomba injetora, é, que eu esqueci de mencionar, esse procedimento que eu estou explicando aqui, serve para, motor perto de 3 cilindros, de 4 cilindros, e de 6 cilindros, que no caso aí, o que define aí, para você saber quantos cilindros que é, você conta aqui, quantas saídas tem, se tiver 6 é 6 cilindros, se tiver 4 é 4, se tiver 3 é 3 cilindros, a bomba injetora aqui dentro, o funcionamento é igual, então, do 6 cilindros até o de 6 aí, ó, o que que acontece, é o seguinte, eu vou mostrar aqui um detalhe agora, para vocês tirarem esse parafuso aqui, esse parafuso aqui ó, eu colavei ele aqui, para mostrar com mais detalhe aqui, que estava meio sujo isso aqui, tinha óleo aqui, óleo queimado do motor, ó, como é que vocês servem, para remover essa peça aqui da bomba injetora, deixa eu colocar aqui na bomba injetora, para mostrar, ó, vou colocar ela aqui de novo, é o seguinte, aí ó, aqui o que que acontece, esse parafuso é colocado assim ó, é tipo uma roela de pressão, que nem uma mola ó, aí essa roela já é assim, para poder você virar ela pelo entalhado, para você poder, conseguir colocar ela aqui, porque estão entalhadas aqui ó, deixa eu tirar aqui, para mostrar aqui com mais detalhe ó, senão você não consegue colocar, você tem que colocar ela assim ó, você tem que colocar ela assim ó, aí depois você vira ela aqui ó, o certo disso aqui, você deixar afastado um pouquinho o eixo, você já colocar essa roela, e deixar ela aqui ó, essa roela aqui é meia chata de punhar, ó, coloquei, tá vendo, aí agora você coloca a mola, o que que vai acontecer aqui, ó, aí essa chave aqui, deixa eu explicar também, aqui, para vocês saberem, que chave que é que vai, aqui é uma chave 8 milímetros ó, deixa eu pegar uma chave 8, para mostrar ó, essa aqui é uma chave 8, tá vendo aí ó, ó, uma chave Allen 8 milímetros, ou 516, ó, marca aqui ó, aqui ó, deixa eu ver se eu foco o celular, para vocês verem aqui, é, não vai focar esse celular aí, complica, como é que vocês vai ver aqui, não foca o celular né, que difícil, ó, mas sendo uma chave 8 milímetros, dá certo, eu não vou nem tentar focar, o celular não foca mais, ó lá, tá marcado, dá para ver aqui, mas bem apagado, o celular não ajuda né, o celular não está focando mais o celular, ó, uma chave 8 milímetros aí, tá vendo, uma chave Allen 8 milímetros, ó, e agora, vocês vêm aqui ó, certifique que a rola está certinha lá dentro, ó lá, aí vocês colocam o parafuso aqui, isso aqui não precisa apertar muito demais também não, viu, e aqui, para tirar, você pode utilizar o que aqui, você pode utilizar, é, eu não aconselho a apertar isso aqui na morsa, para não fazer marcação, estragar aqui a peça, não aconselho a apertar isso aqui na morsa, porque com isso você pega uma chapinha, é, fura dois buracos, faz aqui e coloca dois parafusos aqui, dois parafusos aqui de 516, que no caso esse é de milímetro né, o que acontece, você coloca dois parafusos aqui, aí você coloca e encosta assim ó, e pega um caninho, aí você aperta, é, para apertar, ou para, se tiver engrenagem, é uma engrenagem, você pode colocar engrenagem também, aqui, você pode colocar uma chapinha aqui, parafusada aqui, com dois parafusos, aí você, pega um caninho aqui ó, e aperta, isso aqui não precisa apertar demais não, é bom apertar um pouco, mas não tanto, aí você pega um pedacinho de cana, e aperta aqui ó, porque para tirar a mesma coisa, é só pegar uma chapinha, pega uma chapinha, fura dois buracos nela, e coloca um parafuso aqui ó, e, e tira o meio aqui, para poder, é tipo aqui, para poder passar a chave Allen, porque por exemplo, se você, deixa eu pegar uma chapa, que eu vou mostrar um detalhe, ó, é isso que eu estou falando ó, se você colocar aqui e furar, vai ficar atrapalhando a chave Allen, aí você tira um pouquinho, aqui com o esmeril ó, aí você fura um buraco aqui, outro aqui ó, aí você encosta assim, na hora que a bomba está aqui ó, deixa eu mostrar aqui, tipo assim, a bomba está aqui né, deixa eu colocar a bomba para lá um pouco, ó, deixa eu pôr um tripé mais para cá, ó, se quiser, se não quiser, aí pode utilizar outro método aí, para poder estar fazendo o serviço, que o importante é funcionar né, aí você fura aqui, coloca dois parafusos ó, tira aqui, uma meia lua aqui, tira uma meia lua aqui, para poder a chave Allen entrar aqui ó, porque se não chave Allen não vai entrar ali né, aí o que que acontece, porque se não você vai ter que apertar na morsa aqui, se você vai apertar na morsa, você vai fazer marcação na bomba injetora aqui, vai estragar a bomba injetora, ele vai ficar um serviço cagado né, aí você vai encostar aqui ó, para tirar quando o parafusos estiver aqui, aí você tira, pode pegar um cano, que provavelmente vai estar bem apertado, para você poder tirar aqui ó, daí não vai rodar essa peça, porque ficar apertando na morsa aqui, vai estragar né, e para apertar você vira do lado oposto ó, para apertar você vira do lado oposto aqui ó, coloca os parafusos, vira do lado oposto, aí você vai apertar ó, vai apertar para cá ó, essas bombas, as bombas mais simples que tem de mexer viu, aí é bem simples ó, aí está visto aí como é que eu faço para trocar, esses retentor, e para tirar o retentor aqui, você pega um achar de fenda, deixa eu mostrar aqui como é que eu faço, eu pego um achar de fenda, você pode pegar um achar de fenda do retentor, velho, aí você faz aqui com cuidado, você tira ele, faz assim ó, porque esse retentor é o seguinte, você não vai usar mais mesmo, já está tudo lascado ó, esse aqui está ressecado demais ó, aí de preferência compra retentor de marca boa aí ó, porque você compra um retentor ruim, tem que ser apropriado para a bomba injetora mesmo, tem que ser o retentor, dá para comprar pela internet também isso aqui ó, aí já pede o anel ring original daqui ó, e se for colocar desse do filtro, é só um quebra-gás, se acaso você não tiver outro, precisa sair do prego aí ó, que esse anel ring que vai aqui é um pouquinho menor, do que aquele desse filtro aqui ó, mas dá certo também ó, eu coloquei aqui deu ó, e não vaza não, que eu já fiz e ficou beleza aí ó, e para trocar aqui o anel ring, esse retentor quer dizer, é só você enfiar a chá de fenda aqui, deixa eu pegar uma chá de fenda para mostrar, você enfia a chá de fenda aqui e puxa aqui ó, ó deixa eu mostrar, você enfia a chá de fenda aqui ó, e daí o que acontece, e você puxa, faz isso ó, esse movimento aqui, eu não vou tirar agora, porque tipo esse anel, esse retentor aqui, é o seguinte, dá para me testar a bomba né, porque, e eu não tenho outro novo aqui para substituir, aí eu tenho que comprar no bombista ou pela internet, e esses bombistas para vender as coisas para a gente, eles ficam fazendo um doce para vender, eles querem fazer a bomba, daí ele não quer vender as peças para a gente fazer, porque fica barato se a gente mesmo fazer, então ele não quer vender né, é isso aí que eu já sei, porque eu já pedi para o pessoal comprar, peças para fazer bomba injetora, e esse foi no bombista, e o bombista falou que tinha que levar lá, que sem bancada de testes, não tem como mexer na bomba injetora dessas daqui, de outros modelos aí, aí está visto aí depois é, qualquer dúvida aí é, vocês podem chamar no zap aí, eu vou deixar o contato aí nos comentários aí, falou.